Maravilhas Maravilhas Fez Conosco o Senhor Exultemos De alegria Quando o Senhor Reconduziu Nossos Cativos Pareciamos De ambos sonhar Encheu-se de sorriso A nossa boca Nossos lábios de canções Encheu-se de sorriso A nossa boca Nossos lábios de canções Maravilhas Maravilhas Fez Conosco o Senhor Exultemos De alegria Entre os gentios Se dizia Maravilhas Maravilhas Fez Fez Conosco o Senhor Conosco o Senhor Exultemos De alegria Maravilhas 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 Conosco o Senhor Maravilhas 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 Fez Maravilhas 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 Inscreva-se no nosso canal e acompanhe os salmos da comunidade católica Shalom Tchau.